As imagens cedidas pela polícia militar mostram a ação dos policiais perto das seis da tarde deste domingo no Lago das Torres, em Francisco Beltrão. Uma pessoa que passava pelo local chamou a polícia após presenciar o acidente em que o carro foi parar no lago. Os policiais entraram na tentativa de salvar o motorista e após bastante trabalho, em que foi necessário amarrar o carro e puxar com a viatura, eles conseguiram retirar o motorista e levá-lo até a margem. Os socorristas do SAMU trabalharam na tentativa de reanimar a vítima, mas Eusir Bruno Garbosa, de 79 anos, não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi necropsiado e liberado aos familiares.